Graças a Deus, Deus bendiga a todos, é sempre uma grande oportunidade que Deus nos dá, que a vida nos dá, de estarmos juntos, para juntos aprendermos, pois quando decidimos buscar auxílio, ajuda, é porque temos a humildade de saber que sozinho eu não vou conseguir, não, mas se eu me unir àqueles que sabem um pouco mais, eu irei superar a dificuldade, e sempre tem uma pessoa que já passou por o problema em que eu estou a passar, e esta pessoa, ela pode sim, trazer as instruções, a sua experiência, para que eu seja um vencedor, para que eu consiga superar, isto é a lei da vida, sempre aquele que estará adiante, estende a mão para aquele que vem depois, isto é a lei da evolução, com a oportunidade que Deus nos dá, viemos a esta casa, nos colocar à disposição de ajudar a cada um, mas necessário se faz a compreensão por parte de cada qual, para que cada qual fazendo a sua parte, possamos assim alcançar as vitórias que desejamos, se eu quero superar, eu tenho que primeiro fazer uma avaliação da minha situação, compreender os fatos com clareza, para fazer as mudanças necessárias, que são importantes, neste objetivo de vencer, quantas são as pessoas que buscam na casa espiritual, uma força para superar os problemas físicos, mas muitas destas pessoas, elas não, não querem mudar, não querem mudar hábitos simples, no campo alimentar, querem a saúde de volta, mas querem continuar a errar, erros que levou a ela a estar nesta situação, e nós instruímos, nós não obrigamos ninguém a nada, não de maneira nenhuma, trazemos as instruções, quantas são estas pessoas, que no momento de se alimentar, divide esse tempo, com redes sociais, com o televisor, fazemos visitas às casas de todos vocês que assim desejam uma ajuda, e nos deparamos com situações que prejudicam a própria vida, onde a pessoa pega o alimento sagrado e vai à frente de um televisor, o aparelho, irradiando informações de tragédia, de crimes, de assassinatos, e ela observando aquilo e se alimentando. Qual é esta energia que está sendo ingerida? A energia do alimento ou daquelas informações? Pois o seu cérebro, ele precisa informar o teu corpo, o que você está colocando para dentro. Nesse instante, estas energias não estão sendo benéficas a você. O espírito, com o propósito de ajudar, pede às pessoas que na hora de se alimentar, dedique-se o seu tempo àquele propósito. Nutrir o teu corpo, dar ao teu corpo a condição para que ele te leve onde você quer chegar. Outras, no momento da alimentação, abre essas redes sociais e sequer presta atenção no que está sendo ingerido, porque tende que passar informações para os outros, tende que saber o que está acontecendo. São atitudes que poucos percebem. Não sabe o mal que está fazendo a si mesma, ou a si mesmo. São estas informações que trazemos e contamos com cada um para a correção pessoal. Pois essa correção só eu posso fazer na minha vida, só você pode fazer na tua vida. Como outras correções, é necessário ser feita para alcançar uma melhora, um progresso? O que nós queremos é trazer o conhecimento, uma visão mais abrangente da situação da vida de cada um. Quando decide buscar ajuda espiritual, é porque queres uma visão espiritual da situação em que estar a viver. E espiritualmente nós trazemos esta visão mais abrangente. Mas é necessário que haja a compreensão. Com esta compreensão, tudo o que é necessário ser feito, nós faremos. Nós faremos juntos. E esta ação nos levará, sem dúvida alguma, a uma melhora, a uma superação do problema que trouxe você, Hacar. Pois esta é da vontade de Deus, da vontade de Deus que você possa viver e viver bem melhor do que hoje estás a viver. A vontade de um pai é que o filho tenha o que é de melhor, que a terra pode dar. Mas se o filho ainda não está pronto, o pai dedicado irá criar situações para que este filho aprenda. Aprenda a usufruir bem de toda essa riqueza. O filho nunca, nunca estará abandonado pelo seu pai amado. Assim age o Cristo. E em nome deste Cristo, aqui nós estamos. Para dar o suporte a você. Naquilo que você precisa. Naquilo que você deseja. Que a paz de Cristo esteja nos corações de todos, todos nós. Salve Jesus. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada.